Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, Thiago Alcântara, livre, chineses falam de Oscar no Mengão, Cartolouco fala do Fla e complica a JJ na Turquia, Sampaoli com a camisa do Vasco, Davi Luiz quebra o silêncio e fala sobre ambiente no Flamengo. Roda a vinheta! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos, não deixe, por favor, de se inscrever no canal, se inscreva no canal, meu amigo, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, o canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Mengão, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal, não é do Sporting, não é do Benfica, não é do Porto, é do Flamengo, faça o Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, se inscrevendo no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal, na Europa de uma forma geral. para saber notícias provenientes de fora do Brasil, com mais precisão, mais informação, e primeiro você tem que estar inscrito no canal Flamenguista em Portugal, não perca tempo, faça agora a sua inscrição. meu amigo, patrocinador novo no canal Flamenguista em Portugal, seja muito bem-vindo a Betano. A Betano é a maior empresa bookmaker de todo o planeta. Com a Betano, você tem uma empresa que te passa a confiança aqui em Portugal, por exemplo, de patrocinar as três grandes equipes portuguesas, Benfica, Porto e Sporting. No Brasil, nada mais, nada menos, a Copa do Brasil é Betano, é a Copa Betano do Brasil, a Copa do Mundo do Catar de 2022 foi patrocinada pela Betano, nós estamos falando de uma empresa top, uma empresa aí das mais confiáveis de todo o mundo. Ah, e para você conhecer a Betano, você não precisa gastar absolutamente nada. Clique no link aqui da descrição, se inscreva no site da Betano, use o código promocional FLAPT, que você participa totalmente de graça do Bolão Betano. É isso mesmo, totalmente de graça do Bolão Betano. O Bolão Betano pode trazer por semana de 5 a 50 mil reais, é isso mesmo, de 5 a 50 mil reais sem investir absolutamente nada. E na Betano também você tem futebol ao vivo, meus amigos, você vê campeonatos de várias partes do mundo através do site da Betano. Além disso, você fazendo o primeiro depósito com o código promocional FLAPT, está aqui no primeiro comentário fixado, você pode ter o seu primeiro depósito em dobro em até 500 reais. Ou seja, deposita 500, você tem mais 500 para jogar, ou seja, meus amigos, você está na maior empresa bookmaker de todo o planeta, não perca tempo, conheça agora a Betano. Link na descrição, no primeiro comentário fixado desse vídeo com o código FLAPT. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Hoje tem Flamengo e Vasco, hein, galera? Hoje tem Flamengo e Vasco. O Flamengo ganhando o jogo pode chegar à quinta colocação do Campeonato Brasileiro, a rodada já aconteceu, alguns resultados foram ruins para o Flamengo, obviamente. E o Flamengo, ganhando o jogo, pode chegar à quinta colocação do Campeonato Brasileiro, ali na beirinha do G4, meus amigos, na beirinha do G4. E aí, meus amigos, uma curiosidade, que a gente foi buscar aqui, o passado do Jorge Sampaoli, o nosso técnico, e você sabe que o Sampaoli já vestiu a camisa do Vasco? Não, não foi profissionalmente, não, foi como torcedor. Dá uma olhada aí na foto do Jorge Sampaoli vestindo a camisa do Vasco. É, no documentário onde foi pego essa foto, ele não dá muitas explicações, porque ele aparece com uma foto vestindo a camisa do Vasco. Não tem muitas explicações, mas o fato é que o Jorge Sampaoli, como criança, na Argentina, vestiu a camisa do Vasco no passado. Não sei se ele ganhou a camisa de alguém, se ele tinha alguma admiração pelo Clube dos Maltinos, mas o fato é que ele já vestiu a camisa do Vasco quando criança. Obviamente, Sampaoli é profissional hoje em dia, e ele, como profissional, ele vai dar o máximo pelo Flamengo, assim como se rubro negro fosse. Mas fica a curiosidade aí de ver o Sampaoli, o garoto Sampaoli, vestindo a camisa do Vasco. Quem falar em profissionalismo, meus amigos, o Davi Luiz quebrou o silêncio sobre lá a fofoca, sobre a fofoca olhada aí, que alguns órgãos de imprensa falando ali que ele e o Gabigol não se davam, porque o clima era horroroso no Flamengo. E aí o Davi Luiz teve a oportunidade, a primeira vez, de falar sobre a questão do ambiente. Abre aspas para o Davi Luiz. Quando se joga por um grande clube e as coisas não estão acontecendo da melhor maneira, muito se fala. Mas nós sabemos o dia a dia, o que a gente passa, o quanto a gente trabalha e o quanto estamos juntos. Esta vitória representa tudo aquilo que a gente faz e ninguém vê. Dar parabéns para todo mundo e, sem dúvida nenhuma, é uma vitória para a torcida. Disse em entrevista ao programa Tá Na Área das Doispoa TV. Ou seja, meus amigos, ou seja, Davi Luiz fala aí, também depois do Gabigol ter dado uma sacaneada no repórter da Globo dizendo que o Flamengo não é Big Brother, que é fofoquinha, o Flamengo não é fofoquinha. O Davi Luiz dá o seu recado também. Eu espero agora que as pessoas não tentem desestabilizar o ambiente do Flamengo, tentando trazer aí essas notícias que parecem até notícias do Léo Dias, da fofoca olhando já. Não ajudem em nada, só atrapalham o Flamengo e os jogadores rechaçaram aí sem a menor cerimônia os repórteres que gostam de uma fofoquinha. Parabéns aos jogadores do Flamengo. Meus amigos, meus amigos, falando em fofoca, os turcos estão pé da vida com Jorge Jesus. é, meus amigos, os turcos estão furiosos com Jorge Jesus. Não é só pela derrota na última rodada do Campeonato Turco por 3x0 contra o Galatasaray, não, meus amigos. Vocês já devem ter visto nas redes sociais o videozinho onde o Cartoloco, não sei se eu posso botar o vídeo aqui, onde o Cartoloco, na arquibancada, à beira do campo, Jorge Jesus conversando com João de Deus sobre uma substituição, o Cartoloco começa a gritar Jorge Jesus, volta para o Flamengo! Volta Jesus ao Flamengo! Vindo lá de trás do banco! E o Jorge Jesus levanta o rosto e dá um sorrisinho para o Cartoloco. Um sorrisinho não, um sorrisão. Meus amigos, meus amigos, eu vou te dizer o seguinte, hein? Os turcos ficaram pau da vida. Jornal Turco, a imagem que marcou o derby. Jesus respondeu essas palavras com uma risada. O Fenerbah foi o convidado do seu arquivrival Galatasaray na 37ª semana da Superliga. Enquanto o time azul e amarelo saiu de campo com a derrota de 3x0, o técnico Jorge Jesus marcou o clássico. O Fenerbah foi convidado pelo seu arquivrival Galatasaray na 37ª rodada. Enquanto o time azul e amarelo saiu de campo com a derrota de 3x0, Jesus marcou o clássico. O treinador português derrotado pelo Fenerbah respondeu com gargalhadas ao apelo Volta Jesus ao Flamengo! Vindo de trás do banco! Esta reação de Jesus recebeu uma reação dos torcedores do Fenerbah dizendo que não querem mais Jorge Jesus no Flamengo, chamando de traidor. Ou seja, meus amigos, Jorge Jesus definitivamente não continuará no Fenerbah. Isso está cada vez mais claro. E coisas como essas que aconteceram desgastam muito a imagem do Jorge Jesus com o torcedor turco. Ontem ele deu aquele sorrisão. Era o cartolouco. Muita gente está vendo essa imagem nas redes sociais. Era o cartolouco pedindo para o Jesus voltar para o Flamengo. O Jesus ontem se recusou a dar entrevista coletiva no final, já sabendo da confusão. Se recusou, passou direto, não foi, não sentou ali para dar entrevista. Preferiu sair direto. Ou seja, dia 11 a final, contra o estampamento da Copa da Turquia, depois ele pega as malas e parte para algum lugar que não é a Turquia. Jorge Jesus definitivamente não vai ficar na Turquia depois dessa passagem extremamente conturbada. Independente do resultado do final da Copa da Turquia, meus amigos. Mas voltando a falar em possíveis contratações, eu trago uma notícia da China para você, meu amigo. É isso mesmo. Lá na China, voltaram a falar de Oscar no Flamengo. A primeira, segundo o Jornal Chinês, a primeira notícia de hoje é sobre a ajuda extrema do Oscar. Xangai Porte ao Xangai Porte. Nas primeiras dez rodadas do campeonato, o Xangai Porte ficou em primeiro com oito vitórias e dois empates. Como núcleo da organização, o Oscar marcou seis gols e assistências que colocou em segundo lugar na lista de gols e assistências da Superliga. O contrato do Oscar com o Xangai Porte aspira em maio do ano que vem. De acordo com o jornalista esportivo brasileiro, Júnior Miguel Neto, o Flamengo quer apresentar ao jogador do Xangai Porte. Isso significa que o Oscar provavelmente se despedirá do Xangai Porte no verão. O Oscar passou a maior parte da temporada passada no Brasil por motivos ambientais. Naquela época, o Flamengo também apresentou uma proposta ao Oscar. Mas Raffen tentou persuadi-lo e os flamenguistas não conseguiram. Embora o Flamengo tenha contatado o Oscar novamente, o altíssimo salário anual de Oscar se tornou o maior obstáculo da sua transferência. O Xangai Porte não está disposto a deixar o comandante do meio-campo sair, o que reduzirá a eficiência ofensiva do time. Se o Xangai Porte conseguir manter o bom momento atual, é provável que vença a Superliga Chinesa novamente. Então, não há razão para o Oscar deixar o seu time atual. Aqui, meus amigos, o Júlio Miguel Neto falou alguma coisa, eu não vi, sobre o Oscar e os chineses repercutiram aqui da possibilidade dele sair ou não. A principal notícia do vídeo, meus amigos, é o seguinte, Liverpool não renovará contrato com Thiago Alcântara. O Thiago Alcântara chegou em setembro de 2020 ao Liverpool, vindo do Bayern de Munique, num contrato de quatro anos. E o Liverpool, teoricamente, está aí querendo, de certa forma, se livrar do Thiago Alcântara. O futuro, jornal inglês, tá? O futuro de Thiago Alcântara no Liverpool parece estar em risco, já que o clube não tem plano de oferecer o novo contrato e está disposto a arriscá-lo, perdê-lo de graça, no final do contrato em 2024. Segundo relatos dos jornalistas, o Liverpool não tem nenhuma intenção de propor, prorrogar o contrato do meio campista espanhol, de 32 anos. Thiago chegou ao Liverpool em setembro de 2020, vindo do Bayern de Munique, assinando o contrato de quatro anos. Embora tenha sido presença marcante na equipe comandada por Jürgen Klopp, as lesões afetaram o desempenho durante a temporada de 23 e 24. Klopp colocou o Thiago em apenas 28 das 52 partidas do Liverpool em todas as competições na última temporada, com o jogador sendo titular em apenas 23 dessas partidas. Além disso, ele conseguiu apenas uma assistência e não conseguiu marcar nenhum gol. Lesões no quadril, cirurgia e maio foram obstáculos para sua continuidade em campo. Apesar de problemas físicos, Thiago Klopp considera o jogador ainda a parte importante dos planos da equipe quando está em plena forma. No entanto, o Liverpool parece disposto a correr o risco de perdê-lo no ano que vem, sem receber nenhuma compensação financeira pela transferência. A temporada de 22 e 23 começou de forma promissora para Thiago, destacando-se no jogo Community Shields contra o Manchester City em Wembley. Sua qualidade técnica foi elogiada por muitos especialistas, mas as lesões impediram a progressão logo no início da temporada. Clubes no Brasil têm a intenção de repatriar Thiago para o seu país natal, diz aqui o jornal inglês. Então, meus amigos, a possibilidade, não exatamente agora, mas quem sabe um craque como o Thiago Alcântara pode um dia vestir o manto sagrado rubro-negro, ele sairá no ano que vem totalmente de graça do Liverpool e eu acho que pode ser um excepcional reforço para o Flamengo. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Thiago Alcântara pode vestir o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É sempre muito importante em todos os nossos vídeos. Hoje tem Flamengo e Vasco, tem live pré-jogo, live pós-jogo, tudo o que você mais gosta aqui no canal Flamenguista em Portugal. Então, não deixa de se inscrever. A sua participação é muito importante para nós. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri